Dê com dê, oh tá Oh tá, oh tá, oh tá Oxe, me deixa viu, vale Oh tá, oh tá Pensa que eu não reparei Que você passou em claro A madrugada inteira Quase nem te reconheço Nem virando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar, pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu, sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez, desde o dia em que te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer, que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho eu não sou ninguém, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Sem o teu carinho eu não sou ninguém, você me faz tão bem Sem o teu carinho eu não sou ninguém, você me faz tão bem